Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pinotique. Hoje o vídeo será bafo, porque eu vou fazer o unboxing da minha bolsa nova Givenchy. Ai, falei errado. Givenchy. É o seguinte, por que eu resolvi fazer o unboxing? Eu compro outras coisas também, mas eu não fico mostrando aqui, gente. Mas eu nunca tive uma bolsa da Givenchy, eu nunca tive vontade de comprar, não sei. Mas essa realmente eu fiquei enlouquecida. Tem poucas lojas que eu frequento em São Paulo, uma delas que eu frequento desde quando de 1.800 bolinha é da NK. Isso não é vídeo pago, tá, gente? Já vou falando. Pra deixar claro, eu sou o cliente deles há muito tempo, nunca vou na loja. E outro dia eu tava tomando café ali do lado, eu falei, ah, vou passar. Porque eles sempre mandam, a gente perdeu aquela coisa de ir na loja, né? Com a história da pandemia, eles acabam mandando em casa e a gente vai meio que folgando. É outra coisa quando você vai até a loja. Óbvio, assim, a experiência muda completamente. Quando eu me dei conta, fiquei enlouquecida lá dentro. Mas aí eu vi essa bolsa da Givenchy. E assim, ela é exclusiva da Givenchy aqui no Brasil. Eu vou puxar o saco agora que é minha amiga mesmo. Que é o seguinte, são poucas as pessoas que tem o dom da escolha, né? De escolher as coisas que vai levar pra sua loja. Essas lojas de multimarca. E aí tem os diferenciais. A gente tem a Corsocomo, a Italiara. A gente tem a Corsocomo que abriu em Nova York. A gente tem a Jefferies, a Barneys que é gigante, a Saks. Quando a gente acha uma peça de uma marca X naquela loja, a gente não vai achar em outra loja. Nem muito menos da marca. Às vezes assim, ai que bolsa linda da Prada, sei lá, da Dior que eu vi na Jeffery. Ok, você vai ter que comprar ali. Porque na própria Dior você não vai achar. Então vamos supor, tem as semanas de moda. Em seguida tem o showroom. E aí, nesse showroom tem os compradores do mundo todo. E aí vai do dedinho de cada um. Então se ele pegou aquela peça única e exclusiva pra loja dela, ela não vai ter em outra loja e nem na marca. E eu acho isso muito legal, porque aí você vê quem escolhe bem e quem escolhe mal. A Jeffery, por exemplo, é uma loja que eu morro lá, que eles têm uma mega seleção maravilhosa. A Nathalie, aqui, a NK, no Brasil, tem a mesma seleção. E eles têm exclusividade da Givenchy no Brasil. Você só acha na Farfetch e tudo mais. Então eu fiquei louca com essa bolsa, porque eu nunca imaginei que eu fosse comprar uma Givenchy, que eu nunca achei muita graça. Mas eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Agora é a hora da verdade. Querida, olha essa bolsa. Ela veio numa saquinha, numa caixa normal e tal e tal. Mas o que interessa é o que tem dentro, que é o seguinte. Por que eu comprei essa bolsa? Ela não é de croco, embora ela apareça. O croco dela tá incrivelmente lindo. O diferencial dela, o croco dela é muito bem feito. E não é que assim, eu vou comprar um croco que é igual ao croco. Porque eu não gosto de croco, Odilo. Quer dizer, eu não compraria uma bolsa, eu não tenho nenhuma natural. Isso aqui é print. Mas o deles tá muito bonito. E não tem aquele brilho insuportável do croco, né? Ela tem um brilho suave. Eu tenho uma da Salohan, de print de croco também. Mas essa aqui é de matar. Daí o que eu gostei. Ela tem a alça grande e ela tem a alça menor. É uma bolsa clássica, gente. Sabe, ela é atemporal essa bolsa. Ela é simplesmente maravilhosa. Tinha essas duas coisas aqui do lado. E eu não sei pra que que inventaram, gente. Olha aqui. Tipo, pra quê? Pra que fazer isso, me diz? Eu quase não comprei por causa disso. Mas aí o que eu vi? Que dava pra enfiar pra dentro. Eu queria entender a utilidade disso aqui. Por favor, alguém... Byers, me explica. Não é pra pegar do lado nem nada. Enfim, não faz sentido. Mas a salsinha é ótima. Ela é removível. Dá pra tirar. E dentro ela é bordô. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês de perto. Olha a bolsa. Acompanhem comigo, por favor. Tipo, é um escândalo. Tá vendo? Ela é toda desse croco. Aqui tá escrito Givenchy. Aí, a gente abre... Tem o logo, o GG, que tem que limpar muito bem, gente. Que isso aqui oxida, tá? Com a nossa oleosidade da mão. Aí, a tal da alça desnecessária, que está grudada, acoplada na aba de cima, que eu achei desnecessário. A parte de dentro, que é super boa, que eu achei que o tamanho é ótimo. E é bordô de couro toda revestida. E ela não vem com nenhum certificado, nada. Só aquele papelzinho lá. Não vem com cartãozinho, tipo as da Chanel. Mas eu achei a qualidade, tipo, incrível. Aqui tem que limpar. Eles vêm com, tipo, magipaque, aquele papel filme, pra não sujar. Mas, ó. Aí, eu deixei pra dentro. Ela até ficou... Parece uma olheirinha de cachorro, ó. Desnecessário. Então, essa é a bolsa, ó. A alcinha pequena. Aí, o logo. A parte de trás, que tem esse bolsinho aqui, pra gente pôr o celular. E a alça grande, que você pode remover também. Então, até que, enfim, eles fizeram essas alças grandes pras bolsas. Porque, realmente, faz a diferença. Então, se eu quiser remover, eu removo a alça grande. E ela vira, tipo, uma bolsinha pra sair no noite. Ou, sei lá, uma clutchzinha. Clutch, não, porque ela tem alça, né? Se fosse clutch, ela não teria alça. Olha que impressionante. O print é muito igual. E não tem o brilho feio. Eu achei muito chique. Bom, gente, então, esse foi o meu unboxing de hoje. Eu sei que vocês gostam de unboxing. Trouxe a minha cuti-cuti nova pra dividir com vocês. Mas, enfim, é uma marca muito antiga. Ela é considerada uma marca da alta costura. Tipo, é uma marca super conceitual. Eu não sei por que cargas d'água eu encano que eu não tenho uma peça. Eu não tenho um vestido. É muito louco isso. Tem marcas que eu encano, tem marcas que eu não consigo. E tem uma bolsa deles de modinha que, assim, todo mundo teve. Uma que tinha uma alça só. Eu falava, eu vou fazer o que com uma alça só? Simplesmente eu não comprei. Tipo, ok. Mas essa aqui, pra mim, assim, vai ser a primeira icônica. E acho que provavelmente só essa eu vou ter. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu faça, tipo, por marca de bolsa, me fala aqui quais vocês gostam. E tirando essa que eu não tenho muito. Então é isso. Um beijo, tchau.